Você tá pensando em tirar a famosa carteirinha consular e quer saber se compensa mesmo? Deixa que eu vou explicar tudo pra você sobre isso aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, a carteirinha consular é um documento brasileiro emitido por imigrante que mora fora do país, no idioma do país onde ele mora. Se você tem uma carteirinha consular ou conhece alguém que tem uma carteirinha consular e conseguiu usar ou tentou usar e foi barrado, eu quero que você tire um tempinho e coloque nos comentários aqui abaixo que eu quero saber dessa história tim-tim por tim-tim. No próprio site do Itamaraty tá escrito que a tal carteirinha somente comprova que o imigrante residindo no exterior está registrado devidamente em uma repartição consular brasileira. E que dependendo da cidade ou município ou estado que o cara mora, ela pode, olha aí a palavra, pode ser aceita ou não pra abertura em conta de banco, acesso à biblioteca, hospitais e outros. Que é lógico, outros ninguém vai falar o que é porque outros não existe. Isso mesmo, esse outros aí não existe. Olha, muita gente tira essa carteirinha consular achando que os dias de andar com o passaporte socado no bolso de trás da calça acabaram. Eles criam aí uma sensação de legalidade. Mas não se iluda meu pequeno gafanhoto, o único, o único documento que é obrigado a ser aceito por todas as autoridades internacionais é o passaporte válido. E o que eu tô falando aqui não é especulação ou achismo não. Eu conheço pessoas que tentaram embarcar em voos nacionais e o cara do aeroporto que fica ali checando os documentos disse que não podia aceitar aquele documento porque não era um documento oficial, federal ou estadual. E não tinha como ele checar se aquele documento era verdadeiro ou falso. Ele ainda falou que aquele documento não passava de um resumo das informações que o cara tinha no passaporte. E não é só essa história que eu ouvi não. Eu conheço uma menina que tentou abrir uma conta no banco com essa carteirinha consular e a gerente do banco falou assim pra ela que ela não podia aceitar esse documento porque não era um documento, uma forma de identificação bálida. Sem contar as pessoas que eu conheço que tentaram entrar em bar, comprar bebida ou comprar cigarro usando essa carteirinha como comprovante de data de nascimento. E eles foram barrados porque de acordo com os donos dos bares, dos estabelecimentos, esse não é um documento federal ou estadual válido e aceito pra tal comprovação. Então se você também acha que essa carteirinha é uma perda de tempo, dá um joinha nesse vídeo agora. Então pra que que serve essa bendita carteirinha consular? Pra nada. A não ser, é claro, pro governo brasileiro encontrar uma maneira de te convencer, de livre e espontânea vontade, de perder o dia inteiro de trabalho e ir no consulado mais próximo pra ser maltratado e ainda dar de mão beijada seu nome, telefone e endereço pro Itamaraty, né? Porque quem nunca foi maltratado no consulado brasileiro? A pergunta aqui é só uma, cara. Pra que que o governo brasileiro precisa de um cadastro com o nome, endereço e telefone de todos os cidadãos brasileiros que moram fora do país? Você já parou pra pensar? Eu quero que você coloque a sua teoria de conspiração nos comentários aqui abaixo. Agora a parte mais importante desse vídeo. Se você tem um amigo que perdeu o dia de trabalho, foi no consulado, foi maltratado, tirou a carteirinha consular ou que tá pensando em fazer isso, compartilha esse vídeo com ele. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!